A CIDADE NO BRASIL 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 Depois, com o passar dos anos, começando a ver, a criar os meus próprios objetivos, mesmo em treino, gostava de competir comigo mesma, especialmente. E acho que foi isso que me fez gostar tanto de nadar e de competir. Quando é que tu percebeste que, de repente, estavas a fazer tempos que te aproximavam de nadadoras nacionais? Tiveste um momento em que percebeste isso? Sim, que nós, na natação, temos os calões que são a pré-competição, em que quase não há competições a nível, nem regional, as competições são internas. É o momento em que estamos a preparar os nadadores, a aprender a técnica. Depois, os cadetes, em que começam a ter a primeira competição entre eles, mas em que os tempos não fazem qualquer sentido, não têm qualquer valor. Depois, passamos para infantis, em que alguns atletas já se começam a sobressair. E depois, juvenis, juniores e sénios. Eu, em infantil, tive o meu primeiro pódio nacional. Fiquei em terceiro aos centros de mariposa, mas não tinha qualquer noção do que era aquilo. Eu devo ter ido para o campeonato nacional, provavelmente, com um dos piores tempos de inscrição. E, calhou naquele dia, a coisa correu bem e fui ao pódio de terceiro lugar. Inclusive, nesses nacionais, tive três ou quatro quartos lugares em diversas provas. Portanto, eu entrei no nacional como uma das últimas classificadas na maioria das provas em que ia nadar e acabei o nacional na zona de pódio. Mas, mesmo assim, não foi uma coisa que me tenha feito perceber, ok, eu sou boa nisto. Não, continuo exatamente na mesma. Ah, pronto, uma medalha. Ok, foi engraçado. Depois, no ano seguinte, no primeiro ano juvenil, é que cheguei ao campeonato nacional e fui campeã nacional aos 200 mariposas e 200 costas. Ainda tive mais uma medalha de bronze, penso, costas sem costas. E obtive o acesso à minha primeira seleção nacional. Aí foi o momento em que acho que percebi que, ok, isto até, se calhar é engraçado, se calhar apostar nisto. Eu sempre gostei de treinar, portanto, sempre me dediquei bastante nos treinos. Não eram os resultados que me faziam dedicar mais ou menos, era eu gostar de me dedicar. Mas foi aí que percebi, ok, então, se calhar quanto mais me dedicar, mais longe eu vou chegar. Ainda tinha 13, 14 anos. 13 anos, talvez. E depois começaram a chegar as medalhas, não é? Sim, aí foi, pronto, foi o meu primeiro título de campeã nacional e, a partir daí, penso que tive títulos em todos os escalões, desde júnior, depois sénior. O meu primeiro ano júnior foi assim, o meu primeiro, um ano de transição, em que depois ter tido um ano muito bom de juvenil, que me fez, ok, isto é ótimo. Foi um ano mais baixo, em que andei ali nos segundos, terceiros, quartos lugares. E eu pensei, oh, se calhar aquilo que ganhou bem e não sou assim tão boa para isto. No ano seguinte, voltei, fiquei a lutar pelo mínimo para o Campeonato Europa de Júniors, fiquei a uma décima de segundo e fiz o mínimo. Uma décima de segundo? Sim, e fiz o mínimo na semana, a seguir a acabar o prazo. Portanto, ficou ali um bocadinho de frustração, mas voltou-me a mostrar que, ok, tu estás aqui uma décima, não é nada, portanto, para o ano já podes estar a lutar por outros voos, tens de continuar a trabalhar. E nunca mais paraste até hoje e depois é medalhas atrás de medalhas. Por exemplo, tu foste, digamos também, a cara do último meeting a nível de promoção do Meeting Internacional de Natação da Póvoa de Varzim. Por exemplo, nessa prova, que era apenas de preparação para ti, tu conseguiste várias medalhas, não foi? Sim, o Meeting Internacional da Póvoa já passou por várias fases. Eu participei no primeiro Meeting Internacional da Póvoa, nesse preciso ano em que eu era juvenil, portanto, tinha 13 anos. Eu cheguei aqui ao Meeting e o Meeting tinha uma dimensão diferente. Foi o primeiro ano do Meeting e houveram vários atletas internacionais que vieram participar no Meeting. Tinha uma dimensão gigante, uma competitividade enorme. E eu cheguei ao Meeting e pensei, ui, o que é isto? Deve parecer, para mim, era um campeonato do mundo ou um campeonato da Europa. Não estava a perceber bem o que é que aquilo funcionava. E o facto de ter, neste momento, ser eu uma das referências do Meeting, para mim é muito gratificante, apesar de, claro, o Meeting, infelizmente, neste momento, não está com o nível que tinha na altura. Acho que tenho todas as condições para, daqui a um, dois anos, poder voltar a tê-las, voltar a ter a mesma dimensão. A mesma projeção, não é? Sim, especialmente a mesma projeção a nível europeu até. Mas é muito bom poder ser uma referência a nível nacional. Entretanto, estiveste neste Meeting, várias medalhas, depois já estiveste, logo na semana a seguir, for-se para Lisboa, e tens feito uma preparação, por exemplo, agora vais ter mais provas, não é? Sim, a minha preparação para o Campeonato Nacional acabou este fim de semana, com o Campeonato Regional, também, aqui na Póvoa. Daqui a duas semanas, precisamente, na A200 Mariposa, no Campeonato Nacional, que é o meu foco desta primeira fase da época, que é o momento em que todos os atletas têm que fazer o tempo de acesso ao Campeonato da Europa. Tu és Campeã Nacional dos 200? Sim, sim. Ano passado fui Campeã Nacional dos 100 e dos 200, no final da época, em piscina longa, e este ano fui agora Campeã Nacional dos 200, e vice-campeã dos 50 e dos 100 em piscina curta. Outro objetivo é o recorde nacional? Sim, o meu principal objetivo passa, um dos meus grandes objetivos, que já tem vindo de algum tempo atrás, é chegar ao recorde nacional. Estou a 3 décimas de segundo, o melhor tempo do tempo do recorde nacional, e acho que tenho trabalhado e tenho que todos os indicadores tenham mostrado que estou no caminho certo para lá chegar. Por exemplo, hoje recebi uma mensagem, tu eram 7 da manhã. Isto para quem pensa nestas coisas, ai que giro, ela viaja, ela vai para as provas, mas tens uma vida muito dura também. Há pouco, antes de começarmos a fazer o nosso programa, disseste-me que treinavas duas vezes por dia. Como é que é o teu dia? Tu levantas-te aqui horas, descreve mais ou menos um dia normal de uma atleta de alta competição como tu. É fácil porque são todos os dias bastante rotinados. Eu corro todos os dias às 6h43. 6h43? Sim, eu não gosto de ter o transportador em horas certas, 5 ou 0. Não sei porquê, mas são mais 2 minutos a dormir. Mas é uma superstição? Não, acho que é o facto de... Eu tenho para as 43h, em caso de dúvida, põe para as 40h em vez de pôr às 45h. Portanto, são mais 3 minutos que posso dormir. Basicamente é nessa perspectiva. Mas pronto, toco o transportador essa hora, levanto-me, tomo um pequeno almoço, por volta das 7h15 chego à piscina, começamos o treino por volta das 7h30, e eu posso garantir que as atletas têm mais sorte nesta vertente, porque a maioria dos atletas treinam às 6h30 da manhã. Eu já cheguei a treinar às 6h30 da manhã no tempo do secundário e da escola para poder conciliar melhor, mas desde há bastante tempo que consigo conciliar os treinos às 7h30 da manhã, o que para mim é muito benéfico, porque essa hora de diferença, mesmo em termos do horário de competição e tudo, fica bastante mais aproximado do horário de competição, portanto, é bom. Depois, por volta das 10h10, 10h15, saio da água, visto-me rapidamente e vou para o ginásio, onde estou mais uma hora, uma hora e dez. Portanto, natação não é só natação, também tem ginásio. Sim, o trabalho fora da água tem vindo a ser um trabalho que cada vez é mais importante nos nadadores, e pronto, faz toda a diferença. E depois, algumas vezes por semana, devido não só à cirurgia que fiz ao ombro, mas também à recuperação necessária para um atleta de alto rendimento, faço fisioterapia, também sou acompanhada, tenho a sorte de ter a minha fisioterapeuta já há mais de 10 anos comigo, portanto, é uma vantagem muito grande. Ela conhece especialmente o meu ombro como ninguém, e acho que é uma vantagem muito grande este acompanhamento. Depois ainda tens as aulas? Sim, as aulas, eu estou a estudar bioengenharia num regime parcial, portanto, o que eu faço maioritariamente é estudo em casa e vou às aulas práticas, que são as laboratoriais e que são as que se exigem mesmo a presença. O teu curso é de? Bioengenharia. Portanto, aproveito, no início do semestre, sei mais ou menos como é que terei que distribuir, como é que terei as aulas e tento distribuir os treinos em função das aulas e as aulas em função dos treinos, pronto, faço ali uma jogada de maneira a conciliar tudo e tudo se consegue, especialmente quando se gosta, porque já não me custa nada acordar às 6h30, nem às 6h45, porque vou fazer uma coisa que gosto, vou lutar por alguma coisa que sei que... Exato, portanto, tens um objetivo definido, não é? Sim. É um bocado isso. Depois à tarde tens mais treinos. Sim, depois almoço, tenho ali um periodozinho de duas, três horas que dá para descansar um bocadinho e às 5h, a volta das... 5 menos 1 quarto, costumo estar a volta a chegar à piscina para treinarmos das 5h e 1 quarto até às 7h. Fantástico. E fins de semana são as provas, geralmente? Sim, nós ao fim de semana treinamos ao sábado de manhã, temos normalmente um dos treinos, talvez um dos mais intensos da semana, e depois temos sábado à tarde e domingo. Isto quando não temos as provas, não é? Que este ano, só neste último mês, foram três, portanto, sobrou um, foi um fim de semana. Olha, eu não sei se queres referir nomes de pessoas que te tenham ajudado nesta tua caminhada para chegares até aqui. Quem é que te tem ajudado? É muita gente, tenho essa sorte, os meus pais, sem dúvida, e a minha família, o meu namorado, o meu irmão, são pessoas que tiveram sempre presentes desde o primeiro momento em que eu disse ok, porque isto, em 2012, talvez tenha sido o momento em que eu disse ok, quero tentar jogos olímpicos mesmo a sério, portanto, para isso vou ter que praticar muita coisa, tenho que trabalhar mesmo a sério. Porque em 2012, eu fiz um mínimo B de acesso aos Jogos Olímpicos, tinha uma atleta portuguesa à minha frente, daí não estar nos critérios para entrar, mas quando eu fiz esse tempo de acesso, para mim era impensável ir aos Jogos Olímpicos, portanto, foi aí que eu me consciencializei que ok, se calhar, o grande sonho de qualquer atleta é estar nos Jogos Olímpicos e tu estás lá perto, portanto, agora é dedicares a sério que podes lá chegar. E desde esse momento que os meus pais, sem dúvida nenhuma, são o meu grande pilar. Tal como tinha referido antes a minha fisioterapeuta, a Mafalda Oliveira, que está comigo desde também do primeiro momento, até antes disso, porque já vinha a ter problemas no ombro antes disso, e ela sempre me acompanhou, sem... nunca... me faltou mesmo nada dessa parte. Depois, os treinadores que estiveram comigo, eu tinha o professor Tonas até o ano passado, que foi o meu treinador desde juvenil, portanto, desde 2007, e este ano mudei de treinador para o Fábio Pereira, que já... que está este ano comigo como treinador, mas que está desde o início comigo como atleta, foi meu companheiro de treino, e foi também uma grande ajuda, um grande pilar e uma grande motivação, porque era um exemplo que eu gostava de seguir, e neste momento poder tê-lo como treinador acho que é uma mais-valia muito grande, porque segui o percurso dele como nadador e confio muito nele, no trabalho dele como treinador, tanto para mim como para o resto da equipa, que são meus mais novos e mais jovens e que têm muito para dar. Diz-me uma coisa, entretanto, vamos ter os campeonatos nacionais, é isto? Sim. E depois, tudo isto a culminar em agosto, no campeonato de Europa, que vai decorrer na Escócia. Como é que vai ser feita a tua preparação e que objetivos é que tens para o campeonato de Europa? Sim, o primeiro passo, pronto, então, como tinha referido, é agora, tenho duas provas de apuramento, que é o campeonato nacional e na semana seguinte o Open de Espanha, que é como se fosse o campeonato nacional de Espanha, mas que é aberto à entrada de outros países. São as duas provas de apuramento, portanto, deixar aí resolvido o mínimo, tem que ser. Depois disso, comece uma preparação mais específica para o campeonato de Europa, de certa forma, um bocado idêntico a estes últimos três meses, em que fiz a preparação para o campeonato nacional, mas talvez com uma vertente mais competitiva durante esse período, entre maio e junho, praticamente todos os fins de semana a competir, preparar a competição em competição. E antes do campeonato da Europa, culminar com um estágio em altitude, que é um estágio que nós íamos a fazer regularmente, especialmente nadadores, corredores, porque, de certa forma, ajuda a aumentar a capacidade pulmonar, e são estágios bastante duros, mas que, quando voltamos ao solo, têm resultados. Exato. O meu grande objetivo neste campeonato de Europa passa por voltar a bater o recorde nacional, que espero que já seja meu nessa altura. Mariposa. Sim, nos centros mariposa. estás muito longe do tempo. Do tempo. O mínimo de acesso para o campeonato da Europa, eu já o tenho. Já fiz bastantes vezes, já nadei bastantes vezes abaixo do tempo de acesso. Só que nós temos provas específicas em que o temos que fazer para sermos apurados para o campeonato da Europa, que é o caso deste ano do campeonato nacional e do Open Espanha. São as duas provas de seleção para o campeonato da Europa. Depois de chegar ao campeonato da Europa, pelo menos uma meia-final, tenho como objetivo, se estiver ao meu alcance lutar pela final, que são os oito primeiros, melhor ainda. E era, sem dúvida, um grande objetivo se eu conseguisse concretizar. Jogos Olímpicos 2020 vão ser realizados em Tóquio, não é? No Japão. Sim. É depois o teu grande objetivo ou 2019 ainda tem também... Sim, o meu grande objetivo é Tóquio. Tóquio mesmo. Independentemente do percurso, o grande objetivo é Tóquio. Em 2016, falhei o Rio e eu tive até três semanas antes dos Jogos Olímpicos. Eu achei que estava nos Jogos Olímpicos sobre três semanas antes que não iria pelo porque houve uma regra internacional que não tinha sido bem observada. E então, eu e outro colega meu ficamos de fora, tendo feito uma preparação já a contar que iríamos. E desde esse dia em que soube que eu não ia ao Rio, ok, hoje começo o meu trabalho para Tóquio. Foi mais ou menos assim que eu pensei. Portanto, não leitaste a toalha ao chão naquela que grande exercício... Não, que grande exercício porque não vou, mas calma aí que Tóquio, esperem por mim. Não, foi um momento duro, bastante duro, porque tinham sido os quatro anos anterior, já tinha feito um trabalho, já tinha dedicado muito à adaptação e preparar-me para estar lá. Depois foi um ano bastante difícil porque estive bastante mal do ombro e então, teoricamente, já deveria ter sido operada no início da época e não fui porque já estaria nos Jogos. então tentei resolver a situação de maneira a poder participar nos Jogos, mesmo não estando no meu melhor nível. Pronto, foi no momento que foi complicado, mas foi um ou dois dias para dizer, ok, não, agora começa outra vez, portanto, não há que pensar no passado e a pensar no futuro. No passado só é para aprender e foi assim. Agora, claro que todas as etapas são importantes. Tenho agora o Campeonato da Europa. Sobre a semana passada que tinha feito o mínimo de acesso ao Campeonato do Mundo de piscina curta, nós temos a época dividida em duas partes, um terço da época é dedicada à piscina de 25 metros, a piscina curta, e dois terços da época são dedicados à piscina de 50 metros, a piscina olímpica, quando se realizam os Jogos Olímpicos. E sobre a semana passada que em dezembro tinha feito o mínimo de acesso ao Campeonato do Mundo que se vai realizar na China no próximo dezembro em piscina curta, é a primeira vez que vou participar nessa competição, era a única que me faltava assim no meu leque de competições internacionais, além de Jogos Olímpicos, portanto, se eu conseguir chegar aos Jogos Olímpicos, que é o meu grande objetivo, além de chegar ao meu grande sonho, vou cumprir todas as etapas por lá passar, que é o Campeonato de Jogos de Jogos Olímpicos. E vai finando muita experiência que é muito importante. Sim, sem dúvida, eu acho que para nós Portugal é um país pequeno e que ainda está longe da realidade internacional nos primeiros lugares, e acho que é muito importante esta competição internacional porque nos permite mesmo ganhar uma experiência que ao competir cá não conseguimos porque os níveis são muito diferentes e estarmos sempre em competições que nós só evoluímos a competir com os melhores, portanto, quanto mais vezes competirmos com os melhores, mais vamos conseguir evoluir. E, pronto, foi mais uma motivação agora para este último, estas últimas promenagens antes do Campeonato Nacional, o saber que iria participar no Campeonato de Mundo de Piscina Curta também. Também é bom, não é? Depois, é uma coisa que é muito interessante é que tu já estiveste em Taipei, Taiwan, não é? Agora vais à China e se continuar com esse foco para esse lado do planeta, Tóquio está no bolso. Pois, eu penso que o Campeonato do Mundo de Piscina Longa de 2019, portanto, da próxima época, também é na Coreia do Sul, se não me engano, portanto, também está tudo à ponta para o mesmo lado. Por isso, acho que pode ser um sinal de que está tudo a correr bem para chegar a Tóquio nas melhores condições, até porque o próprio fuso horário, a alimentação é muito diferente. Claro. Vocês têm dificuldade nisso, na adaptação ao fuso horário, à alimentação de cada país, principalmente quando são países assim tão diferentes como Taipei, a China, a Coreia, têm hábitos diferentes. O nível de alimentação, normalmente, em grandes competições, por exemplo, no Taipei, nas universidades, nós tínhamos uma cantina específica que estava dividida por várias zonas, comida europeia, comida tradicional, portanto, a própria alimentação é pensada em todos os atletas de forma generalizada, claro, mas é pensada. Tínhamos muitas massas, tínhamos uma zona italiana que era as massas e as pizzas e as coisas que era o que nós acabámos por comer, bastante em competição. Apesar de ser do primeiro dia ao último, a comer é sempre a mesma coisa, mas conseguimos adaptar bem. Mesmo em campeonatos da Europa e do mundo, no campeonato da Europa não há normalmente grande problema porque está tudo bastante idêntico, as alimentações são bastante idênticas, não há assim uma diferença muito grande. Quando se trata de campeonatos da Europa normalmente há sempre uma cantina específica, portanto, adaptamos. Em relação ao fuso horário, a melhor forma de o fazer é ir uns dias antes da competição para aproveitar as diferenças nos primeiros dias para quando chegarmos ao dia da competição já estarmos aclimatizados e com o horário certo. Catarina, diz-me uma coisa porque há muita gente que pensa nisto. Vocês como atletas, e tu és atleta de alta competição, tens cuidados a ter com a tua alimentação, ou seja, se te apetece ir com o pessoal todo ou o McDonald's ou o Burger King podes ir, ou a Pizzat, ou coisa assim, ou não convém? Não, não convém muito. Nós temos, eu sou acompanhada por um médico de medicina desportiva, o Dr. Ruiz Caleira, que acompanha a nossa seleção, que nos faz um planeamento que depois é em função de cada um. Uns podem comer mais, outros podem comer menos, mas em função não só de cada um, mas também do momento da época. Por exemplo, agora vou ter o campeonato nacional e estes últimos tempos o objetivo é tentar comer o mais direitinho possível, o melhor possível, dormir o melhor possível, todos esses cuidados, a ter, especialmente neste momento da competição. naqueles momentos mais de maior carga de treino, uma pessoa acaba por pensar, ok, eu já treinei tanto que se calhar se cometer aqui uma geneirinha não faz tão mal como isso, não é? Exato, eu no meu caso tenho um planeamento em que tenho um dia por semana que posso estar mais à vontade. Pronto, eu vou aproveitando. Para comer e fazer aquilo que se faça, não é? Olha, estamos a chegar ao final do nosso programa, entretanto a Catarina vai cá voltar várias vezes, vamos acompanhá-la neste seu percurso até o Campeonato Europa, até Tóquio, esperemos nós então nos Jogos Olímpicos. Catarina, eu gostava que tu olhasses ali para a Câmara que tens à tua frente e deixasses, digamos que, em jeito de mensagem, de conselho para os jovens que estão agora a começar no desporto, por exemplo, e seja natação, seja outro desporto qualquer, outra modalidade que possam gostar, mas que conselho é que tu dás a quem tem objetivos na vida? Sem dúvida que acho que o sucesso vem do trabalho, sempre foi o meu grande pensamento, se queremos chegar mais longe temos que trabalhar mais e acreditar, acima de tudo acho que se o trabalho está feito, se o trabalho está bem feito, temos que acreditar em nós próprios e naquilo que fazemos para chegar ao momento e as coisas saírem bem. Acho que todo este meu sonho começou um dia, não sei bem aonde, penso que numa pequena reunião do clube em que nos foi dito que cada atleta tem os seus próprios Jogos Olímpicos e tem que criar os seus próprios Jogos Olímpicos que isso quer dizer que os Jogos Olímpicos são o objetivo máximo da natação e cada um tem que criar os seus Jogos Olímpicos, não temos que todos chegar aos Jogos Olímpicos, uns querem chegar aos Campeonatos Nacionais, outros querem ser campeões nacionais, outros querem chegar às Seleções Nacionais e acho que esse processo deve ser gradual, eu não fui nesse dia que decidi, ok, eu quero ir aos Jogos Olímpicos, eu nesse dia decidi, ok, quero ser melhor, quero chegar ao Campeonato Nacional, quando cheguei ao Campeonato Nacional pensei, ok, agora quero tentar chegar a uma Seleção Nacional e passo a passo acho que o importante é manter sempre os pés assentos na terra e acreditar no nosso trabalho porque as coisas vão sair. Ora está, as palavras sábias de Ana Catarina Monteiros a caminho dos Jogos Olímpicos de Tóquio, nós vamos acompanhá-la também, muito obrigado por ter estado aqui na Norte do Literal TV por teres aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite e o interesse na modalidade. Pois claro que sim, é para isso que cá estamos, também para dar força a estes jovens talentos que vão aparecendo. Gente que se fala, Ana Catarina Monteiro, nós vamos voltar em breve.